E a gente tem agora uma entrevista interessante do Guilherme Escuro. Ele entrou no decorrer da partida, resolveu, inclusive marcou um gol. Ele fala na TV Cidade Verde sobre esse momento que vive o River, mas muito mais sobre o jogo de amanhã contra o Náutico, lá nos Aflitos, Copa do Nordeste, River e Náutico. Confira. Graças a Deus o objetivo foi alcançado, né? Que era vir pra esse jogo, fazer uma excelente partida, o saldo de gol que precisava. Graças a Deus conseguimos. O seu primeiro objetivo, que era ficar em primeiro lugar do grupo pra decidir em casa. Agora é focar no jogo do Náutico, agora a tua competição, virar a chave. E vamos fazer um grande jogo lá e creio que vamos sair com o resultado positivo, no nome de Jesus. Você já enfrentou o Náutico alguma vez? Sim, muitas vezes, lá em Pernambuco. Vamos jogar lá no Pernambucano. Joguei muitas vezes lá nos Aflitos já. Já venceu o Náutico muitas vezes também? Não, não, não. Infelizmente não consegui vencer não, mas dessa vez vamos batalhar pra conseguir o resultado positivo lá. O Cida Riverina pode esperar um grande jogo e uma grande vitória tricolor nesta terça. Em nome de Jesus, estamos trabalhando pra isso.